Meu filho não, eu não sei que carro que é esse. Que que é isso? Que que é isso aqui? Que carro que é esse? Por que você tá mexendo no celular? Tá me enganando, né? Eu acho que eu vou conseguir um emprego. Que mal, hein? Pode descer aí, desce aí, desce aí. Desce. Ah, não. Gago, será que eu posso transar em paz? Caralho. Caralho, Gago, você também não deixa a gente fazer o famoso, hein, velho? Porra. Como é que... Ah, antes de chegar perto dele eu não falava com ele. Falar a mesma frase que você falou pra mim, tira o pé da minha janta. Desce aí, minha filha, desce aí. Pra quê, meu filho? Ué, tá com chegada aí, ué. Você tá levando pra onde? Ah, a gente ia lhe dar a namorada, né? Fazer um aconchego, né? Eu comprei uma roupa especial. Eu comprei uma roupa especial.